3, 2... Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui estou para conversar com você e para chamar você para chegar mais perto. Cada dia nós temos dado uma mensagem de vida e de esperança para você. Hoje eu quero falar sobre a fé. A fé remove montanhas, disse Jesus. Agora, como se faz para ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que você ler a Bíblia, cada vez que você orar, cada vez que você meditar nas palavras de Deus e naquilo que aconteceu na vida dos apóstolos, dos profetas e na vida de Jesus, isso vai fortalecer a sua fé. Por isso, não importa se a sua fé é pequena ou é uma fé grande. Jesus disse que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se é uma fé consistente, verdadeira, baseada na Bíblia, pode remover montanhas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça a sua fé. E que hoje, as montanhas do seu caminho sejam removidas pelo poder e a graça de Deus. Amém.